Aí galera, voltamos, ó Aqui Aqui, ó Vamos deixar cair, não Aqui, ó Bonito aqui, ó Tamanho dessa belezura aqui Tchau pra vocês, pessoal Aqui é a frente dele, ó Sim, pô Aqui, ó, mostra aqui atrás, assim, ó Vem, galera Aí como que é atrás, quantas coisas que pode colocar Aqui é pra colocar HDMI com A TV, isso aqui eu não sei Pra colocar, outro HDMI, tem duas Entradas de HDMI Que é fio pra, não sei Eu não mando dessas coisas Não sei também Aqui é o cabo pra colocar o Kinect do Xbox One Aqui é só, acho que é pra colocar o Lightning E isso Ó, galera Acho que é pra usar o pendrive É Então, galera Calma aí, galera Ó Esses aqui São As coisas aqui do Xbox One Aqui, ó Tudo isso aqui Se você gostou, deixe seu like Pra fortalecer o canal E compartilhe com seus amigos Valeu E aí, pessoal Antes de a gente ir embora Vou falar uma coisa pra vocês Que aqui é o primeiro canal Primeiro vídeo do No canal do meu novo Do canal do Do meu irmão novo Que é o Bacanas Games Que ele Como fala, ele Teve que deixar de lado O do Pedro BR Porque Tava dando um problema aqui Então, tá Falou Fui